Tudo bom, riquezas da minha vida? Olha só, não permita nunca que alguém te faça discada. O mérito é só seu por todas as suas conquistas. Promete e olha só, seja sempre grato e sempre ó, de olhinho aberto, combinado? Cheguei, lindezas da minha vida, olha só, meu Deus do céu e da terra, quer eliminar aquele estômago alto, aquela barrigona grande e depressa? Ah, pras festas de final de ano, não é verdade? Quer dar aquela secada? Ah, eu também estou correndo atrás de dar aquela enxugada. Bora, hoje a filozinha trouxe uma receita que ela age assim ó, é avassaladora, ela é instantânea, bem bacana mesmo, você vai amar e vai detonar aquela barrigona grande e aquele estômago alto. Você vai ver, se você seguir tudo direitinho aqui ó, vai ser porreta. Olha só, mas antes de eu te passar essa receita incrível, que vai mudar a sua vida e a sua saúde também, deixa um like e corre, se inscreva no canal, você já indicou uma criança, contou a sua história e você também já indicou uma criança para participar do sorteio de Natal da Filó, é a história que mais me comover, eu acho que eu tenho aí uns 5, 6 presentes para adultos e crianças, já estou terminando as minhas compras e vou mostrar aqui no canal. Participe, indique uma criança e conte sua história, combinado? Olha só, o que mais nos incomoda quando estamos bem fortinhos é aquela barriga avantajada, não é verdade? Super grande e aquele estômago altíssimo, com certeza é resultado de uma gordurinha em excesso, claro, mas também tem outros motivos, sabia? É, como a retenção de líquido, quantas pessoas acham que estão super gordas e na verdade ó, hum, está retendo muito líquido, olha só, e às vezes também um mau funcionamento do intestino, se o intestino não funciona, você fala, misericórdia, mas estou muito barriguda, é muito cocô que está lá dentro, é? Nossa Filó, é, você não sabe disso, né? Não pergunta para ninguém, mas é verdade, olha só, mas hoje vamos acabar com todos esses problemas, se você seguir todas as orientações, e um dia você já verá uma diferença surpreendente, é isso mesmo, estou recebendo muitos e-mails pedindo ajuda para o Natal. Filó, doceira, marquei meu casamento bem agora em dezembro e preciso secar rápido. Calma gente, eu estou tentando fazer bastante receita, mas olha, não dá para postar sua receita de emagrecimento no canal, não é verdade? Mas eu tenho certeza que com essas que eu estou passando, você vai ó, zerar, combinado? Filó, o que que nós vamos usar para essa receita? Essa é gente, avassaladora, instantânea mesmo, olha só, nós vamos usar um copo de água morna, deixa na temperatura que dê para você beber, de 300 ml, 3 limões, olha aqui ó, eu tirei a casca deles, tá? Não tirei esse meu, nem praticamente contém sementes, se querer tirar, pode tirar, se não pode deixar e coar, quem gosta de coar. Eu também usei uma cenoura pequena, descascada e picada, olha, aqui tem exatamente três folhas de alface bem lavadas, tá? Aqui também eu vou usar uma colher de sopa da salsa picada, salsinha, tá bom? Aqui ó, eu vou usar uma colher de sopa da linhaça triturada ou para quem tem, olha só, a linhaça em óleo, tá? Tem que ser aquele prensado a frio, tá? Use uma colher de sopa também, que é o que eu vou usar hoje, tá? Que é mais prático. O que que nós vamos fazer, Filó? Liquidificar tudo. Ih, bebê! Filó doceiro da terra, eu posso adoçar, olha só, eu quero fazer uma observação que eu tô colocando o limão aqui, quando você for descascar do seu limão, lave bem as mãos, tá? Antes de passar no rosto, em qualquer parte do corpo, porque o sumo do limão mancha pra caramba a pele. Então eu coloquei a água, o limão, a cenoura, eu vou fazer assim que a minha mãozinha está super limpa com as folhinhas de alface, você pode ficotar assim para ficar mais fácil para liquidificar, isso mesmo. Então você vai colocar tudo aqui e nós vamos liquidificar a salsa. Eita, que vai ser o Natal porreta de bondinho gostoso de maravilhinho, é isso mesmo. Por quê, Filó? Porque a gente vai secar, depois a gente vai comer tudo, depois a Filó volta pra te secar de novo. É, Filó? Ai, eu não gosto de hipocrisia, não. Quem não vai comer? Olha aqui, uma colher de sopa do óleo prensado a frio de linhaça. Filó, eu não tenho, você pode usar essa daqui, ó, trituradinha, combinado? Eu também tenho dela. Olha, eu tô salivando, gente, é incrível, né? Cês já perceberam que quando eu estou fazendo o suco, eu começo a salivar? Porque eu gosto demais, cês não têm base não, tanto que eu gosto desses sucos meus. Olha só, e aí nós vamos liquidificar. Corre, já deixa um like, tá bacana o vídeo, não tá? Hum, é um sucesso por cê emagrecer, meu bem. E foi. Ai, será que já dissolveu tudo? Vamos ver. Eita, filó porrita. Tá retada que o Papai Noel tá chegando no canal, coisas de filó. Comprei uns presentinhos hoje, ó. Maravilhoso. Ai, filó doceiro da terra. Esse, gente, eu vou coar pra vocês verem o tanto que vai render um pouquinho. Eu vou coar só o tanto que eu vou beber, tá? Pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha, ó. Pra vocês verem, eu quero que vocês verem como que fica, ó. Porque ele, por causa dos limões, é limões que fala? Acho que é limões, né? Porque não pode ser três limão, né? Então é três limões. Por causa dos limões. Ai, falei bonito, né? Por causa dos limões. Filma aqui pra elas verem o tanto que fica bagacinho, ó. Fica bastante, tá? Esse daqui, ó, quase que não dá pra você tomar sem coar. É muito importante. Deixa eu pegar um pratinho aqui. E aí, a gente coloca o bagacinho aqui. Isso. Ainda não acabei de coar tudo. E olha aqui o bagaço, tá vendo? Por isso que não dá pra tomar. Pelo menos eu não consegui por causa do bagaço do limãozinho e da cenoura. Hum, eu estou salivando. Agora eu vou pôr aqui no copo, ó, pra vocês verem a cor. Ai, gente, isso é vida. Meu bem, eu vou te dar um recadinho. Se tu tiver que sair de casa, não faça essa receita, combinado? Por que, filó, tu vai cagar no meio da rua, minha filha? Porque esse aqui solta, que solta a peste. É isso mesmo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, filó. É, ó. Hum, filó, tu vai sair de casa hoje? Claro que não, meu bem. Ai, eu adoro. Hum, nem dói. Olha só, basta liquidificar, beber em jejum, não coma arroz, procura não comer nada sólido, macarrão, pão, tudo essas coisas e você irá se chocar com os resultados. Filó, de manhã em jejum, não sai de casa. Corre, aperta o like, se inscreva no canalzinho, ativa o sininho, vem participar do filó, ou do filó não, do Natal, da filó. Eu te estarei aqui te esperando amanhã bem cedinho. Bye!